Aê, soltou o ponto, agora vai, agora vai Tá pesado, tá pesado A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, vem, encostando, vem, encostando Jogando a bunda pro ar, quando eu vi essa morena Confesso me apaixonei, tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, quicando As três de uma vez, vai, quic, vai, quic, vai, quic, vai, quic, vai, quic, vai Quicando, sentando, sentando Jogando a bunda É o zus, vai, quic, vai, quic, vai, quic, vai, quic, vai Quic, vai, quic, vai, quicando Vai, quic, vai, quic, vai, quicando Jogando a bunda Vai, quic, vai, quicando Vai, quic, vai, quicando Vai, quic, vai, quic, vai, quicando Jogando a bunda Já te falei que eu não presto Que com nós é sem massagem O meu nome, tu conhece Sobre nome sacanagem sacanagem é o pique a morena tá que tá a loirinha tá que tá então ruiva vem pra cá então pode se soltar encostando 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 jogando a bunda pro ar quando eu vi essa morena confesso me apaixonei quando eu vi essa loirinha confesso me apaixonei pra deixar o clima gostoso que cantar as 3 de uma vez vai vai que vai que vai que vai vai que disability vai quicando vai sentandołbym jogando a bunda vai sentando quem cantou ontem é o pique aí vai que vai que vai Vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando, jogando a bunda Vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando, jogando a bunda